E aí, gente, tudo bem? Eu tô olhando pra minha planta, eu tenho um figo que tá tão lindo, tá crescendo tanto, que eu tô passada na beleza desse figo, deixa eu ver. Ah, porque ele fica mais pra frente, mas acho que tá mesmo assim, tá. Ó, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai fazer um lance ainda mais tranquilo, mas com um pouquinho mais de suor. Pode ser? A gente vai começar em Atomukashmanasana. Aqui eu quero que você mantenha os dedinhos, os dedos do pé no chão. E só balança o quadril para um lado, para o outro. Inspira, prancha. Mais uma vez. Inspira, anda com os pés lá pra frente, trazendo o bumbum pra cima. Inspira, expira, dobra o joelho, cadeira, inspira. Mais uma vez. Inspira, até lá em cima, abre o peito, expira, mãos no coração. Inspira, vamos lá em cima. Inspira, vem pra pontinha dos pés e semi-dobra o joelho, não precisa dobrar muito não. Dessa vez bem pouquinho, lembra se você tiver qualquer coisa aqui na frente que você queira segurar. Não tem problema, tá? Pode segurar. Eu quero que você fique aqui olhando lá para baixo e bem devagarinho. Eu quero que você desça e suba. Mais uma vez. E suba. Pode soltar o que você estiver segurando lá na frente. Agora, inspira olhando lá na frente, estica as costas, expira, dobrando pelo quadril. Dobre o joelho mais uma vez, vem pra pontinha dos pés, inspira, expira, traz as mãos pra trás do joelho. Agora a gente vai descer até lá embaixo. É, vai esmagar o braço um pouquinho. A gente vai testar o nosso equilíbrio, nossa presença. Mais uma vez. Faz os pés pro chão, as mãos pro chão. Dobre o joelho, não quero que você pule lá pra trás. Ande, parada de mão, o que tiver no seu, na sua prática. Inspira. Inspira, budjangasana. Respira. A gente vai lá pra trás. Dedões do pé juntos. Coloque os joelhos pra fora. Aqui mais uma vez. Mantemos os joelhos no chão. Quadril pra um lado. Quadril pro outro. Inspira. Inspira. Vem pra prancha. Expira. Quero que você vá pra parte de fora do pé direito e traga o joelho esquerdo pra perto de você. Se não tiver na sua prática isso, pé no chão, tá? Inspira. Respira devagar. Traz esse pé lá pra frente. Abre o pé de guerreiro lá atrás e manda o bumbum lá pra cima. Lembra de expirar? Espiralizar. Espiralizar. E aí a gente vai andar lá pra diagonal direita do nosso tapete. Inspira. Inspira. Respira. Inspira. Anda. Lá pro lado direito. Agora você vai deixar a ponta do pé esquerdo pra frente, a ponta do pé direito pra frente também. Dobra a perna direita e anda com as pontinhas do dedo lá pra direita. Espiralizar. Eu acho que eu falei direito aqui, mas é... Eu acho que eu falei direito aqui, mas é... É lado direito mesmo. Inspira. Espiralizar. 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 A gente vai trazer as pontas do pé de trás pro chão pra você ter mais equilíbrio aqui, tá? Quando você tá aqui, não tem muito equilíbrio. O meu joelho é muito sudo. Eu não dou conta do chão. Inspira. Agora a gente vai pegar mais uma vez o punho direito com a mão esquerda. Trazer a nossa pélvis lá pra frente e o tronco pra esquerda. Inspira. Inspira. Respira. Volta pro centro. Respira. As mãos no chão. Na frente. Uttanasana. Inspira. Mais uma vez. Eu preciso tirar isso aqui lá de trás. A gente vai pular. Qualquer expressão que seja pra você chegar lá atrás. Quando você pula, você pode ir direto pra Tchaturanga. Por isso que eu fiz isso na primeira vez. Ao invés de ir pra dar uma prancha e Tchaturanga. Você pode cair direto no Tchaturanga. Toma bastante cuidado com o seu abdômen inferior. Segura bastante o abdômen inferior. Porque ele que te dá. É o nosso centro de gravidade, né? E é ele que te dá essa noção de se segurar. de conseguir ir lá pra trás e descer. É nele que a gente tem que firmar, tá? Tchaturanga. 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 Pé direito lá no meio, pé de guerreiro lá atrás, bumbum lá para cima. A gente vai andar para a ponta esquerda da diagonal do nosso tapete. Inspira, respira agora os dedões apontados todos na mesma direção, vocês vão ficar vendo meu bumbum aí, mas tudo bem né gente, e ó, anda. As pontinhas do dedo, e a gente tá mandando o bumbum lá para cima ainda, tá? Inspira, expira, a gente volta, eu pego minha almofada de novo, a gente vem para o nosso ande nessa. Segura o punho esquerdo com a mão direita, inspira, sobe lá para cima, encaixa o quadril, manda a pélvice lá para frente, expira, corpo para a direita. Mais uma vez. Inspira, volta para o centro. Expira, a gente vai lá na frente, estica o pé de trás, a domoca. Inspira, olha para o meio das mãos, expira, ponta do pé, dobra o joelho, manda o bumbum lá para cima, pula, flutua, anda lá para frente do seu tapete. Inspira, cadê? Mais uma vez, ó. Hum, mais uma vez. Inspira. Respira, muito, coração. Hum, mais uma vez. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Mais um último exercício para nosso equilíbrio, bem tranquilo, a gente vai trazer o peso do nosso corpo para o pé esquerdo, sem segurar, tenta não segurar a perna direita, abre ela para o lado e traz o pé para dentro. Da sua coxa, se você não conseguir, claramente usa as mãos, a ideia é a gente brincar com mobilidade, pode se ajeitar depois, inspira as mãos lá para cima, respira, olha lá para cima, mais um bem, devagar, olha para frente. Traz as mãos para o peito, inspira, traz o joelho de novo para o chão, expira com as mãos aqui, a gente vai mandar a perna lá para trás em guerreiro 3. Respira, 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 mãos no chão, traz a perna de volta, inspira, manda o peso para o pé direito, sobe com o joelho esquerdo no peito. Assim, a mão, tenta trazer também o pé para dentro da coxa, depois pode se arranjar aqui, se arrumar, é importante a gente tentar esse exercício da mobilidade, tá? Respira, o pé sempre, ou dentro da coxa ou abaixo do joelho, nunca em cima da articulação do joelho. Inspira, respira lá em cima. Mais uma vez. Respira, olha lá na frente. Inspira, circula os braços, traz eles aqui para o peito. Inspira, libera o pé, traz o joelho para o peito mais uma vez e expira, a gente vai lá para trás. Respira, respira, respira as mãos lá embaixo, o pé no chão, dobra os joelhos, devagarinho, acha o chão. Na baixa. Respira, 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 respira. Mais uma vez. Abra os joelhos, curta as pernas, circula os ombros lá para trás, traz o peito lá para cima, olha para cima. Agora traz o queixo para o coração, e as suas costas, a parte superior das costas lá para o teto. Inspira. Respira a mão no coração. Namastê, yogis. E aí, como foi? Espero que tenha sido bom. Se inscrevam, mandem para os amigos, compartilhem, visitem a drama. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado pela sua prática, pela moral, pelo view, pelo like, pelo dislike. Vejo vocês no próximo vídeo.